A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Querido amigo ouvinte, inicie o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Ao longo de alguns programas temos falado sobre o tema da morte, que em verdade nos convida a uma reflexão profunda sobre a vida, a vida em sentido amplo, o valor de cada minuto de vida, cada segundo, como uma experiência de crescimento, de autoconhecimento e de ação transformadora no mundo. E particularmente no último programa, nós refletimos sobre a construção de uma vida a partir da profundidade, a dimensão espiritual da vida, o papel da fé. Citamos o grande pensador espírita, Léon Denis, na sua obra O Grande Enigma e estabelecemos um possível diálogo com dois autores contemporâneos que escreveram uma obra onde discutem o tema da crença e da descrença nos nossos dias. Livrar-se de Deus é o nome do livro, de Anselm Groom e de Tomás Halic. E no programa de hoje nós vamos conversar, vamos revisitar um tema que já compareceu aqui ao Café Literário que fala de espiritualidade. O tema da morte nos convida a esse mergulho mais profundo numa dimensão que é a dimensão da vida. Portanto, hoje vamos falar um pouco sobre a espiritualidade na prática. O que é a espiritualidade e essa ação de transformação no mundo, no contexto social? E nós vamos nos basear no modelo da comunicação não violenta, seguindo as reflexões do seu autor, Marshall Rosenberg, que diz assim Toda vez que falo sobre minhas crenças mais profundas, espiritualidade, conceitos sobre Deus, visões do amor, dois temas aparecem. Primeiro, a maior alegria vem de nos conectarmos à vida, contribuindo para o próprio bem-estar e o dos outros. Segundo, espiritualidade e amor têm mais a ver com o que fazemos do que com o que sentimos. Amigo ouvinte, essas palavras foram escritas pelo saudoso psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg. Ele criou um modelo de comunicação humana que é a CNV, a comunicação não violenta. Tivemos oportunidade de falar sobre os vários elementos que integram esse modelo, que tem se revelado bastante produtivo, útil, eu diria, na construção de relações humanas mais pacíficas, mais compassivas, com um impacto não apenas na dimensão intra-individual ou intra-pessoal, ou seja, a pessoa nela mesma, com as suas mudanças interiores, o seu crescimento pessoal, mas também, numa segunda dimensão, o crescimento no campo das relações, crescimento e amadurecimento no campo das relações interpessoais, dentro de um contexto social, seja a família ou a sociedade em sentido mais amplo. É a comunicação pessoa-pessoa. E também numa terceira dimensão, um terceiro horizonte, que a comunicação não violenta também pretende ou promete abordar, que é olhar para as instituições, olhar para as estruturas sociais, e como cada um de nós se insere e se relaciona com essa macroestrutura social. Nós vamos utilizar um capítulo de um livro que já vamos citar, onde ele vai falar sobre a espiritualidade na prática. O livro se chama Vivendo a Comunicação Não Violenta. Como estabelecer conexões sinceras e resolver conflitos de forma pacífica e eficaz. Esse livro tem uma importância porque ele consegue reunir, ao longo dos seus seis capítulos, várias aplicações feitas pelo Marshall do modelo da comunicação não violenta. Então é um livro bem abrangente. E o último capítulo, o de número seis, se chama Espiritualidade Prática. Reflexões sobre a base espiritual da comunicação não violenta. E é sobre esse capítulo, ainda que em linhas gerais, que nós vamos conversar com você. É um capítulo bastante sugestivo, porque ele nos dá a possibilidade de refletir um pouco sobre o conceito de espiritualidade e a sua prática. E o Marshall aqui vai fazer algumas considerações que, de fato, eu penso, merecem a nossa atenção. Ele não é exatamente um teólogo, um especialista em questões religiosas, vamos dizer assim, mas como alguém que tem formação na área da psicologia, ele se dedicou longos anos à psicologia de Carl Rogers, de Maslow, e tendo também desenvolvido, sobretudo a partir das suas experiências pessoais, a comunicação não violenta, eu penso que ele faz aqui realmente alguns comentários interessantes. Nós já começamos o programa lendo o início, as primeiras linhas desse capítulo. Eu retomo aqui para termos um ponto de partida. Marshall começa dizendo que quando ele fala sobre as crenças mais profundas dele, que envolvem espiritualidade, Deus, amor, dois temas inevitavelmente aparecem. O primeiro deles é que a alegria, a maior alegria, vem de conseguirmos nos conectar à vida, contribuindo para o próprio bem-estar e o bem-estar de todos. E o segundo tema que aparece é que espiritualidade e amor tem muito mais a ver com aquilo que nós efetivamente fazemos, aquilo que realizamos, tem muito mais a ver com isso do que propriamente com aquilo que nós sentimos. Talvez ele aqui queira dizer que espiritualidade é uma dinâmica que não se limita ao sentir, mas sobretudo ao fazer, ao realizar. A questão que aqui está colocada, amigo ouvinte, é o que é espiritualidade e como é essa espiritualidade prática de que ele nos fala. O que isso tem a ver com o nosso caminho espiritual? Seu caminho, o meu, qualquer que seja um caminho espiritual. Como é que tudo isso se integra e se relaciona? Vamos seguir aqui o caminho do nosso autor. Ele aqui faz uma revelação interessante, como o criador desse modelo da CNV, quando diz que a espiritualidade está na base da comunicação não violenta. Isso é uma frase, é um dado importante? Como assim? É uma dinâmica, é um modelo de comunicação? É religioso? Não, não é no sentido de uma religião. Ele diz que tem uma base espiritual, e já vamos aprofundar isso, porque de fato é isso que está lá na origem da comunicação não violenta. Não basta, como ele diz, aprender a mecânica do processo da CNV, ter isso muito claro na mente. Vamos lembrar então qual é a mecânica da CNV? São aqueles quatro elementos que constituem o modelo. Primeiro, suspender julgamentos e observar, relatar fatos. Segundo, falar dos sentimentos. Terceiro, tomar consciência profunda das necessidades que estão na base dessas emoções, desses sentimentos. E o quarto elemento é saber pedir e não exigir. Como ele diz, eu posso ter isso muito claro na minha mente, de uma forma mecânica, mas eu não posso perder de vista, diz ele, a alma dessa comunicação. A alma não é um processo mecânico. Ele diz assim, A comunicação não violenta é uma prática espiritual que estou tentando apresentar como um estilo de vida. É a espiritualidade do processo de que ele nos fala. É mais do que um processo de comunicação e conseguimos perceber que, na verdade, diz ele, é uma tentativa de manifestar a nossa espiritualidade. E por que isso? Ele já definiu. Porque espiritualidade tem a ver com essa alegria por conseguirmos nos conectar com a vida e, deste modo, contribuir para o nosso bem-estar e também para o bem-estar de todos, porque todos estamos ligados em humanidade. E ainda, porque espiritualidade e amor têm a ver com o que fazemos. É da ordem prática, não é de ordem teórica. Ou apenas vivencial no sentido pessoal. É vivencial, mas, sobretudo, no sentido coletivo. Parte da intimidade da pessoa, mas tem que alcançar o outro. E também brota do campo mais profundo das relações humanas. Esse é o conceito de espiritualidade com o qual ele trabalha aqui, refletindo como um psicólogo, não como um teólogo, ou aquele que se dedica ao estudo das religiões, apesar dele ter feito esses estudos, diz ele, que fez cursos de religião comparada. É um homem de conhecimento, de cultura, mas não é um teólogo. Ele está falando, o seu lugar de fala, vamos dizer assim, é do psicólogo, de alguém voltado para as questões da comunicação humana e a construção de relações humanas pacíficas, compassivas. Por isso, eu penso que é muito interessante saber que o que está na base disso, na visão do próprio autor, é essa concepção profunda de espiritualidade. Eu peço licença para ler aqui um parágrafo, que, na edição que eu tenho, está na página 165. É bem importante, diz o nosso autor. O tipo de mundo onde eu gostaria de viver exigirá algumas mudanças sociais muito significativas. Mas as mudanças que eu gostaria de ver provavelmente não acontecerão a menos que as pessoas que lutarem por elas fluam em uma espiritualidade diferente da que levou à situação difícil em que estamos agora. Assim, o nosso treinamento, ele fala da CNV, foi pensado para ajudar as pessoas a terem certeza de que a espiritualidade que as guia seja a que escolheram, não aquela que elas internalizaram a partir da cultura, e essa espiritualidade possa fazê-las avançar para criar a mudança social a partir dela, ou seja, a partir dessa própria espiritualidade. Em outras palavras, amigo ouvinte, trata-se aqui, como ele diz, de uma espiritualidade prática, ou seja, aquela que promove mudanças pessoais e mudanças sociais coletivas. Mas para aplicarmos essa espiritualidade, digamos assim, nós teremos que treinar modelos compassivos, e o modelo que ele apresenta é o da comunicação não violenta. Ao longo do capítulo, eu vou destacar algumas passagens, ele fala de espiritualidade como sendo essa conexão com os seres humanos. Não é só uma conexão com o divino, é isso também, é claro, mas é comunicação com o humano. Isso lembra claramente, abrindo aqui um diálogo com a espiritualidade de orientação espírita, conforme aprendemos com Allan Kardec, e aqui em particular, nas páginas da obra O Livro dos Espíritos, vamos encontrar um comentário de Allan Kardec, abrindo a parte terceira do livro, As Leis Morais, quando ele, em síntese, diz que as leis morais dizem respeito às relações que o homem estabelece consigo, com o outro, que é o próximo, e com Deus. Então, é preciso pensar a lei de justiça, a lei de igualdade, a lei do progresso, a lei da adoração, todas as leis morais descritas em O Livro dos Espíritos, apontam para esses três horizontes que se integram. Eu comigo mesmo, eu com o outro, eu com Deus. Ou ainda, eu comigo, eu com todos, e todos nós com Deus. Uma pergunta que aqui está colocada, e que Marshall vai responder, é a seguinte, o que Deus significa para você? Pergunta direta. Aí o Marshall respondeu assim, eu preciso de um jeito de pensar em Deus que funcione para mim. Olha a preocupação dele prática. Outras palavras ou formas de olhar essa beleza, essa energia poderosa. Eu repito, ele não é um teólogo, ele não está preocupado com a metafísica disso, ele está preocupado, ou pelo menos, os seus olhos se voltam para a comunicação entre as pessoas, entre as instituições, ele prossegue. Assim, o meu nome para Deus é amada energia divina. Interessante aqui a expressão que ele usa. Mas ao mesmo tempo, ele comenta que por um tempo foi apenas energia divina. Ok? Aí ele prossegue. Mas quando li alguns poetas e textos religiosos orientais, aí ele vai à fonte das religiões orientais, nesse caso. Certamente, teve contato com os mestres das espiritualidades e, nesse caso, orientais. Aí ele diz assim, e descobri que melhorava a minha vida chamá-la de amada energia divina. Ou seja, não apenas energia divina, amada. Para mim, diz ele, essa amada energia divina é vida, conexão com a vida. É isso que ele chama de espiritualidade. Você pode questionar, qualquer um pode questionar, mas aqui é o pensamento dele colocado no livro, que eu acho bastante interessante. É possível fazer um diálogo entre essa proposta dele e o seu caminho espiritual ou a religião que você segue. Nós abrimos aqui uma pequena janela com o pensamento espírita. Isso poderia ser aprofundado, é claro. Mas ele insiste nisso, e eu vou repetir. É o modo como eu me conecto com os seres humanos. Ele acredita nisso. Eu conheço, diz ele, a amada energia divina quando me conecto com os outros de um determinado jeito. Não só vejo a energia divina, diz ele, mas eu também saboreio, eu sinto, eu sou energia divina. Estou conectado com a amada energia divina quando me conecto com os seres humanos dessa maneira. Então, Deus fica muito vivo para mim. Aqui é um prato cheio para os teólogos que podem aprofundar esses comentários do Marshall, mas não é o meu foco aqui. Estamos apenas expondo o pensamento do autor e, de alguma forma, tentando deixar claro que ele acredita nisso. A base da comunicação não violenta é uma base espiritual nesse sentido. Porque quando eu me relaciono com o outro de uma forma empática, compassiva, quando eu entro em contato com o que está vivo em mim, consigo suspender julgamentos, críticas, quando eu identifico as minhas necessidades, necessidades que me movem, que me levam a agir desta ou daquela maneira, a falar deste ou daquele modo com as pessoas com as quais eu estou interagindo, que são os elementos da CNV. Quando eu consigo fazer isso, quando eu explicito os meus sentimentos, quando eu sei formular um pedido e não uma exigência, já que eu tenho necessidade, atendo as minhas necessidades, não. Quando eu construo um diálogo compassivo, empático, acolhedor, eu estou agindo espiritualmente na visão do Marshall. Eu concordo plenamente com isso, porque é uma concepção espiritual no sentido muito amplo da palavra. Não é exatamente uma experiência, um ato religioso, mas espiritual com certeza. É a dimensão do humano. Hoje há uma tendência muito grande no sentido de concebermos as experiências espirituais como as experiências desse mergulho na profundidade do ser. É a dimensão antropológica, a dimensão do humano, do verdadeiramente humano, do que há de mais humano em cada um de nós. Nesse mergulho interior, aí já utilizando uma linguagem religiosa, eu me conecto com Deus. E um pouco mais adiante, na página 166, está colocada uma pergunta que é desafiadora. A influência da religião e da espiritualidade não promove passividade ou um efeito de ópio das massas? e aqui é claro que ele está fazendo uma nítida referência a algumas concepções sociológicas que criticam a religião. Aliás, críticas que merecem a nossa atenção e a nossa reflexão. Uma pergunta interessante, não é, amigo ouvinte? Será que essa influência não promove passividade ou o entorpecimento das consciências e o indivíduo então não desenvolve uma visão crítica da realidade? Uma leitura crítica do mundo e dos processos sociais? Será que isso não ocorre? A resposta que o Marshall dá é bem adequada, eu penso. Ele diz assim, sou muito desconfiado de qualquer espiritualidade que nos permita ficar confortavelmente no mundo e dizer, mas eu estou ajudando o mundo. basta a energia que vem de mim para criar mudança social. Ele prossegue, prefiro confiar numa espiritualidade que leve as pessoas a avançar e transformar o mundo. Olha que importante, amigo ouvinte, uma espiritualidade que leve as pessoas a avançar e transformar o mundo, que elas não fiquem só ali sentadas com essa linda imagem de irradiar energia. Quero ver essa energia refletida em ações quando as pessoas vão e fazem as coisas acontecerem. Aí ele conclui o parágrafo, é algo que você faz, é uma espiritualidade prática. É desnecessário dizer que Jesus viveu essa espiritualidade prática, sem dúvida, e com toda a sua sabedoria, com toda a sua compaixão profunda pelo ser humano, com todo o amor dedicado e vivido à humanidade. Então, o Marshall fala claramente isso, e há tantos outros pensadores enfatizando essa ideia de que precisamos de uma espiritualidade que promova mudanças, não apenas dentro de cada um de nós, o que é muito importante, sem dúvida, mas, como diz um grande escritor que já compareceu ao café literário através dos seus livros, o mundo é o meu jardim, então, eu preciso cuidar das plantas, daquele vaso de plantas que eu tenho na minha sala, na minha área, no meu quarto, e no jardim, quem tem um jardim, quem tem uma varanda, na parte externa da minha casa, mas, o mundo inteiro é o meu jardim, ou seja, o mundo inteiro é o meu campo de ação, o que quer dizer que a espiritualidade, que o, ou mais exatamente, os frutos da espiritualidade serão plantados e colhidos no jardim do mundo, não apenas no pequeno vaso que eu cultivo dentro da minha casa, que inegavelmente, indubitavelmente, embeleza a minha casa, mas, eu preciso colaborar para que o embelezamento seja maior, que vá além das paredes da minha casa, sem metáforas, amigo ouvinte, a espiritualidade precisa ocorrer dentro de cada um de nós, mas, ao mesmo tempo, não é depois, é tudo junto, ao mesmo tempo, é preciso que a espiritualidade tenha a sua dinâmica aplicada no contexto das mudanças sociais, e isso também, para quem tem uma leitura do pensamento espírita, fica muito claro nas páginas da obra O Livro dos Espíritos, para não citarmos muitas outras passagens, quando Allan Kardec discute a organização social, as relações humanas, a relação do homem com Deus, a igualdade, a desigualdade, a justiça, e tantos outros conceitos que são individuais e coletivos no contexto da obra. O capítulo é mais extenso, eu convido você, querido amigo, a dar uma olhada, é um capítulo independente dos demais, pode ser lido separadamente, como pode ser lido no contexto geral da obra. Vivendo a comunicação não violenta, Marshall Rosenberg, da editora aqui do Rio de Janeiro, sextante. Aqui nos despedimos, querido amigo que nos ouve, agradecendo a sua audiência e desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes.